Esse pixel aqui de Krieg é muito forte, velho. Vou jogar da areia, tá, o Dorant? Beleza. Vocês podem ficar 3A aí, só dois livros, galera. Pode passar a NiP, pode passar a NiP. O que vocês não podem fazer agora é morrer sozinho, velho. Morrer sozinho vai ser taxado. Pode passar a NiP, cuidado. Esse pixel aqui é muito roubado de Krieg.